Ok, café na mesa, mão pra trás, você tá presa, hoje tu vai ser minha ceia, chiu, calada Movimentos lentos, tudo dentro no talento, foi você quem quis me conhecer, mal vai Agora, meu mundo é seu mundo, meu corpo e seu corpo é o sol É um sentimento maior Te quero como nunca amei ninguém, te quero como nunca quis um de alguém, você mudou a minha história Relaxando na bota, bota, botadinha, saliente, chando na bota, bota, botadinha, saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente, que botada louca, que botada de pé Bola, bota, 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 b É a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela vem, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Vai pegassim É domingo que antes Vem que vem Tá, 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 olha pra trás, vai, vai, vai Vou botar pra machucar Vamos chamar, vamos chamar Vem, vem, chama Puxa a tropa, chefinho Um, dois, três, vai Vou botar, vou botar Vou botar pra machucar Vou elicante, corte, 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 corte Vamos morar no candelo Me havia dito que eu tava solteiro Tô comando a ventana sinal de together a ferro Me la jurei pra cair Vamos lá, mulher Vavô, avô, 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 avô Sento Vavô, avô, 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 avô Vem, princesa Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vai polvoar todo malvadão Ela joga, deixa o fascarão, os paquete de tesão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Para, trava, entra de água, cabelo, cabelo Vai descer, ela tem graça, mulher, né? Daquela cara, velho, cadava, é o vapo vai rolar Calma, respira, relaxa, nova Os pernos da manhã, meu pé linda Por isso que eu tô de madeira E com a linha, tudo que eu colar Eu sou um amigo do dedo De uma tinta que é simbora A tinta que é simbora Eu sou um amigo do dedo Eu sou um amigo do dedo Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Ela faz o que as outras não Mas é por dia de dois Ela vai no chão, abre, fecha Eu tenho um bombom Basta de fudendo com ela Porque ela tem um bombom Aquele pique Vai pegar, nuca Ele vai botar Ele vai botar Piquezindo escrito Naquele pique e na colher na pia Traga, na pia Traga, na pia Olha a batida do meu coração Galã sombri, galã sombri Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra tudo Vai, vai, palvada Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de gente Me molhota de roupa Eu me trocava pra fazer Ela, ela Hey, there's no weed without you Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Hey, there's no weed without you Oh, yeah Hava de pá Potem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum Du-du-du-du Como eu vou derrubei um por um Silam fazendo de tudo pra te atingir E Ou eles ouvim como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá vivo demais Tell me what you want out of this club You know you're nasty Don't go out of my house, you caught a taxi I'm picky with my women, I'm deciding Call me to your baby, I'm sliding Ela te fala, isso é ladrão Isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Essa é ladrão Essa é ladrão Essa é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Cadê a casa? Ela te fala, isso a ladrão accelerating Cara, isso é ladrão explicá-la tocada Da tua guitarra Tell me what you want out of this club Tá safada, chama todas as suas amigas Que vai ter vestir, em geral vai tá colaborando Tras amigas que chegam amando Tras amigas que seguem gostando E o uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te lembrar De novo eu nem trocava pra fazer Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de cama Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorinho, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2W Ela vai no chão, abre e fecha, pene roca de um jeito bom Não gosto de f*** com ela, pô, que ela tem um bom There's no reservations, I don't pussy, you gon' eat out I'm gonna ride it through it just how you like it tonight And after that, let's do it one more time Ela vai no viagem de avião, uma princesa com a pressão Só vai pro fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, que tesão Vai contar no meu coração Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a barra e me ligando pra você Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão O time tá formado, os caçadores de pôs Show do dono do pneu Cara fechada, e o bonézinho tá de lado Pique mal, votão também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já lago plantar Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se que é baixa da rua, dá gole a sonino Sou o flé do laranjinha, ela molha a cheira é busca Ela bota na palma, dá mal no chão Empina a bunda pra barra a bunda Faça de pô, é disposição e pita Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra maçucar Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro do carro Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para, então joga com o cabelo Vem, 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 vem Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo Toma, 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 toma Ela faz o que as outras não, mas é por dia de dois, abre, ela vai no chão, abre, fecha, bate um jeito bom bom, gosto de fudendo com ela, porque ela tem um bom Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cima Quebra, 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 com a pistola na cima Tell me what you want at the other's club You know you're national, you're national Don't go ride my house, you got a taxi I'm picky with my women, I'm deciding Coming to your prison, I'm sliding Se fosse pra fazer um pedido, eu gosto de te me molhada de novo, eu me trocava pra fazer Viagem de avião, uma princesa, uma pressão, zoa o vopo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de paco, de paco, de tesão, vai com calma meu coração Ela joga droga, 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 de paco, de tesão, vai com calma meu coração Ela joga droga, 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 droga O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fácil aquecer o antário Eu nunca vou se manter, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta, direito do baile de sarra piranga Aquele pique Vai pegar o nuca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique no escrito Naquele pique na colher na pia Traga na pia, traga na pia Olha a batida do meu coração Balança o brilho, balança o brilho Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra quem? Vai, vai, palvador 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 O que muda, o que muda, o que muda O que muda, o que muda, o que muda Solta aquele pique Vem, pesada Oi, gay, oi Ela jogou pro gato O que muda, o que muda O que muda, o que muda Solta aquele pique O que muda, o que muda, o que muda Vem, pesada Oi, gay, oi Ela jogou pro gato Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Elas falam esse elatron 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 No pescoço o cordão Na guerra de mil Elas falam esse elatron Bala no copo da gata Pra ficar maluca, louca E chapada de jeans Tô favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grabo, pra te stalkear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Só que a obsessão Mas a água dela Eu não rogo não Vai mostrar o que Diz pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentado Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Essa é foda, viada Ela só tem que seguir A pessoa está desenvolvida Ela vai correr pra saber Ela vai ser de um progresso Adolescente, ela vai saber A família de uma hora E o orgulho da ruia Só tá atrás do seu nome A mulher dela Ela desculpa Se ela não vai escutar Então vai, vai pegando uma visão Pega a visão Vai no chão Vai no chão Vou pagar que eu pedi Pra te levar pra tu Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit Okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally O time tá formado Os caçadores Tipo o sol Show Do dono do pneu Cara fechada E o bonézinho Tá de lado Pique, mavozão Também que passa nada Olha o time O meu time Hoje tudo Já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização Pra as perereca Se tem a baixa da rua Dá gole a sorrindo Sobre o flecha do laranjinho Ela mole A cheira é busca Ela bota a palma Dá mal no chão Empina A bunda Pra baga A bunda Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai te catuca, vou te porra Porra, porra, porra Vou te morrer até você Vai pegar nunca, só dormir que Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o DLK? Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, então joga, cabra Vem, 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 vem E que eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela, acho que gamei no jeito que ela vou inventar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bota, que sabe, fica brincando O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir E só vai estar nos envolvidos Na bafoia, peça, pira Ela não aceita o compromisso Adolescente, não pode saber A família doa, agora O orgulho da loja A casa é de toda hora A mãe dela, ela vizou Mas ela só vai deslocar Vai te dar uma massa Essa é foda, viado A mãe dela, ela vizou A mãe dela, ela vizou Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai bancar, vai Dole uma Dole duas Dole três Dole três Dole uma Dole duas Dole uma Dole duas Oi 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 Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te remolenta O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar teu verde, pra te levar pra suíte Mas a aba dela eu não hago não Vai mostrar o pedido pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Hoje tem bailão, eu vou me envolver com haste Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Vai te dar um amado Vai te dar um amado Solta aquele pique Des Universidade do Rio Cultural Eove, bevilha da puta Foi, 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 foi Pega o telefone, ó, abre o TikTok, ó, amostra pra recalcada Que hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debocha Vai debocha, debocha Nós tamo naquele pique, o papai tá bonitão Nós tamo naquele pique, bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar pro verde Pra te levar pra suíte Vai pegar a nuca, só dormir que Vou botar pra machucar Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira, relaxar novinho Alô, poderia falar com o Gênio? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, então joga o cabelo Vai começar o leão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar? Vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar? Vai O time tá formado, os caçadores tipo só Sou o dono do meu porra Cara fechadar E o bonezinho tá de lado Peguei malvadão, tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje é tudo, já largo plantão Vale de favela é o destino Vai, vai, pega-se Pega na minha e balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda a putareza? Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vácu Dentro do seu quarto Eu sebeno, toma, toma, vai pro vácu Dentro do meu quarto Euатель toma, toma, vá pro vácu Emocionou Ponho em ganhar, não muda, acredita Porque ela mudou, emociona Emocionou Ponho em ganhar, não muda, acredita Ela mudou, emociona Emocionou, emocionou Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe, é por isso que sabe É por isso que sabe Só pra aquele pique Que meu sentimento sabe como é Vem, quer dar, tá Oi, gay, oi Vai te dar um amado O time tá formado, os caçadores Tipo, sou do dono do pneu Cara, fechadar, e um bolhazinho tá de lado Peguei mó botão, tá liguei, passa a nadar Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Viagem de avião, uma princesa com pressão Já vai pro fato do malradão Oh, oh, oh